É um auxílio de glorificação, como eu falei. E eu lembro que uma amiga minha... Eu lembro que uma amiga minha, o pai estava com câncer na UTI e nesse tempo de pandemia a gente quase não via ninguém, né? E quando eu a encontrei, eu nem fui com o pai López, a gente tinha medo e tudo. Eu mesmo tinha medo e tudo demais. E eu não fui com o pai López. Quando eu a encontrei, dias depois, fui falar com ela e ela me disse assim, eu não posso nem ouvir uma live. Eu não posso ainda, eu estou com trauma de ouvir live. Por que você está com trauma de ouvir live? Ela chora, a gente chorando, eu não posso nem ouvir. Porque ele dizia que meu pai ia ser curado. Porque ele dizia que meu pai ia sair da UTI. Então eu não esperava isso. Eu esperava, eu acreditava naquilo. É aí, meu irmão, que a gente muitas vezes esquece. E às vezes Deus diz não. Aquilo que a gente pediu, Deus diz não. E aí que eu venho pra minha história de vida. Por que aquele evangelho falou a história de Jó pra mim? Porque assim como Jó foi abandonado, vocês sabem que foi o inimigo, meu Deus, que quis provar a fé de Jó. Certo? Todo mundo sabe disso, amém? Amém. E do mesmo jeito que Jó passou com provações, eu nunca tinha passado por isso desde a minha caminhada. Eu tenho sete anos de caminhada. E pelo que eu passei, eu nunca tinha acontecido comigo tão forte. E do mesmo jeito que a minha amiga queria, eu acreditava que o pai dela fosse curado. Ela tomou o choque quando Deus disse não. Eu tomei o choque quando Deus disse não. E quando você lê a história de Jó, você fica assim, caramba. Jó disse, na tribulação, Jó disse, bendito, seja o nome do Senhor. E quando eu passei por esse momento, Deus disse pra mim não, eu pedi. Essa minha graça, ela faz dez anos que eu peço a Deus essa graça. Mesmo antes de eu começar a caminhar, eu já pedi essa graça. E Deus disse, não, não vou dar essa graça. Não vou dar agora. Minha gente, eu pegando o grupo de oração, eu coordenadora de finanças, eu intercessora, professora. Esses dias o menino disse assim, o grupo de alunos disse assim, vamos lá com o grupo de oração da professora B6. Vamos lá visitar o grupo dela. Imagina, se a pessoa como eu cai, quantas pessoas não caem? Quantas pessoas não caem junto comigo? Então, o que é que acontece? Quando Deus disse não, eu não caí. Eu acreditava. Tudo mostrava que ia acontecer. Eu já esperava há muito tempo. Eu recebi profecia. Eu recebi palavras. Eu participei um momento de oração, o Deus dizia que ia acontecer. E quando não aconteceu, eu caí. Eu disse, eu não quero mais pregar. Eu não quero. Por que todo mundo acontece a graça ou menos comigo? Por que Jesus, tu não vai com a minha cara? O que foi que eu fiz pra merecer isso? É a primeira coisa que passa pela sua cabeça. É a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Eu não quero mais pregar. Eu fechei a Bíblia. Não abro mais a Bíblia. Avisei pro clube de oração que eu não ia frequentar. Olha, vou passar uns dias sem ir. Nem chega aí. Nem coloco meus pés. Não fui orar. Meu clube de oração nem passava lá. Eu passava longe do meu clube de oração. Eu faço clube de oração. Coloco Bíblia. Minhas santas. Fiz novenha. Várias novenhas. Me peguei a Santa Rita. Que é uma casa tão impossível que eu fui pra Santa Rita. Que é uma santa da casa impossível, é a Santa Rita. Enfim. Me achei aqui. Mas... Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Mas eu preciso dele. Aleluia. Você precisa de mim. Glória a Deus. Então eu peguei a cara. Glória a Deus. Coloquei o rabinho nas pernas. Primeira coisa. Botei a ler a Bíblia. Botei a ler a palavra. Depois voltei com o rabinho nas pernas. Foi embora. Primeiro fui pra receber antes. Cheguei lá. Oi, gente. Por que você não veio? Eu tava com gritos. Né? Oi, gente. Ih, eu tenho um amigo, né? Que ele sabe de tudo. Ele olhava pra mim. Não, papai. Tá afasta. Porque quanto mais você se afasta da graça de Deus, mas pior fica. Mas pior fica. Então, meu irmão. Eu não vim dizer pra você. Eu não vim dizer pra você. Pra desistir da sua graça.